Bom dia para que é de bom dia, seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Kombi está aqui pessoal, estamos no coração da festa, que nem vocês viram no episódio anterior. A gente retirou a Kombi de lá, quem estava bem bem no coração da festa e possivelmente lá não poderia ficar. Check, a Kombi está nesse cantinho aqui no finalzinho da praça, aqui tem um pontinho de água. Eu acredito que aqui ninguém vai encher o saco. Agora vamos organizar, o Lô dormiu tranquilamente na caminha né vida? Agora o Lô tem a caminha dela e o solzinho está batendo aqui e vamos lá, bora para mais um dia. Aqui né, mas a gente está sem internet, lá tem wi-fi do barzinho, mas a gente consegue viver sem internet. Então bora para mais um dia. Vamos casar! Ai meu Deus, o que eu venho aqui para o padre? O que é isso? Gente, como é que ele cortou essa corda? Ai meu, sujeitinho, vai não, tem tom de sono, ele não foca não. Vem já, mãe. Então vai, cara de conchô. Ah, eu vou pra cá, meu amor. Vem aqui, passar mais um dia. E vamos se desviar aqui desse grupo, tá? Agora sim, agora você vai de qualquer gente aqui. Vem, casamento. Vem, casamento. A gente resolveu comer, como chama isso aqui, amor? Cuscuz com carne seca. Cuscuz com carne seca, 20 reais e vem um pratão de carne seca, com cebolinha e uma garrafa de café. Almoço e faminto, vai se preparar que hoje vai ser um dia abençoado. Porque eu começo o período de festa e a Rana está pedindo aqui, é a Rana Pidoncha. E vamos que vamos. Tá com a barriga cheia? Tô. Vem cheio, né? 20 reais um cuscuz com café e carne de sol, né? Uma coisa, pessoal. Ontem, eu tô conversando com a Michelle, tô me chamando de coroa, acredito, porque eu tô com a barba branca, cabelo branco. Ô, coroa! Ô, coroa! Sai fora! Amor, vamos pintar meu cabelo e a barba? Não. Que tom é esse, Vida? Ele é um castilho médio. Vamos ver como vai ficar, aproveitar aqui que na porta de casa tem água, vamos pintar a barba. Então, ó como tá aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. E daí, quando o cabelo estiver maior, eu vou pintar de azul de novo no cabelo. Bora pintar, amor? Vamos. E aí, Vida? Isso aí, gente, ó. Tá ficando mais novinho, mais gostoso. Quero ver alguém me chamar de coroa agora. Isso, quero ver agora chamar de coroa. Com esse cabelo branco aqui. Ei, coroa! Coroa é seu pai. Agora sim, vou voltar a ficar novinho, ó. Vamos ver daqui meia hora, amor? Um minutinho. Não, meia hora, pra pegar mais a tinta. Não, meia hora, pra pegar mais a tinta. Olha que dia ficou bom pessoal Comenta aí, ficou prontinho ou vida? Deixa eu ver Agora sim, quer ver me chamar de coroa agora? Tô mais novo? Mas pinta com... Mas tira a tinta com o tatuário Tá Agora o Roger, o novo homem, né? Agora sim, cara de novinho E tem um orgulho que tá ficando bem bacana na festa, pessoal Faz tanto tempo que não vou numa festa de interior assim Aqui tá fazendo alguma coisa, tá vendo? Sabe que bonito? Já tá montando o palco, tá decorando Tá esticando o cabo de energia pro som Eu amo pirambu Deixa eu dar uma olhadinha na Lolo Porque a Lolo tá solta por aí brincando Vamos ver se eu acho a Lolo Cadê a Lolozinha? Lolo! Lolo! Tudo bom? O que foi, meu amor? O que você achou do papai? Olha aqui o meu cabelo Tá bonito? O que você fez? Eu tirei o cabelo branco Tá bonito? Ou tá feio? Tá lindo Obrigado Obrigado Ô, gente É Minha amiga Tentou que Minha amiga não quer brincar Ok, minha amiga não quer brincar Minha amiga não quer brincar Minha amiga quer brincar Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha amiga aí, ó Sua amiga lá, né? Ela não quer brincar, não? Quero assim Hum, vai lá na como Pegar o celular pra você mexer aqui Aqui, vai lá pra você ver TikTok Quero Vai lá na como Buscar o celular pra você mexer Mas ela Ela vai embora Ah Logo vai chegar mais amigos Porque tá arrumando a festa Você viu como tá ficando bonita a festa? Pega, mamãe Amor Oi Amor Nossa primeira venda em festa, né? Exatamente Será que vem? A gente venda mil reais, não Quinhentos reais Sim E vai dar certo Olha o cabelo dele, tá se achando esse cabelo dele, ó A lojinha tá por aqui Cabelo se achando Você tá comendo As gatinhas estão adorando pra mim Eu tô muito feio, tô muito bonito Hoje vai ser tenso gravar aqui com o paredão de música, ó É, hoje vai ser tenso gravar aqui em vida Guilherme Autorais Montamos a banquinha Três horas da tarde Quatro horas da tarde Já tá começando as apresentações aqui do Sexto a zésimo, sessenta, aniversário de Pirambu E tá começando as apresentações Hoje é o lance cultural e vai ter festa à noite E tá tendo aqui uma feirinha Feira de artesanato da Associação Pirambuense Uma coisa assim Vamos ver a apresentação primeiro Depois a gente vai ver a feirinha Música 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 Como que chama? Tricotinho 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 em coxê Palha Amor de cor Tricotinho em coxê 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 Que massa pessoal, eu gosto de placas de pesantes, cultural, capoeira, coisa de candomblé né, já passei na feirinha de artesanato, tem um chapéu lindo, por 15 reais. E tem um grandão gigantão por 20, se eu comprar um gigantão a Michelle me mata. E tem um grandão gigantão por 20, se eu comprar um gigantão a Michelle me mata. E tem um grandão gigante que tá com o bacto de pesantes, que eu comprar um gigante que tá com o bacto de pesantes. E tem um grandão gigante que tá com o bacto de pesantes. A CIDADE NO BRASIL 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 Oito reais Vou tentar fazer oito reais Não, dez, amor É o trabalho dela Pega outra batatinha pra ela A CIDADE NO BRASIL É Edmonton A CIDADE NO BRASIL É verdadeira A CIDADE NO BRASIL O Prefeito Mulher nós sempre agradecemos, não só aos secretários que estão no mundo do caralho, mas também a todos os servidores públicos e principais, o mais simples dele. Um agradecimento para a colaboração de cada um de vocês para o sucesso da nossa vida aqui no mundo. Hoje nós acompanhamos aqui, desde cedo, diversos espetáculos, diversas atividades que vem realmente enchendo de orgulho o nosso povo de Berguerra. Vamos lá pessoal, chegamos na Kombi, a Kombi está aqui, agora é organizado para dormir. É só abrir para vocês o seguinte, o cachorro vai se ouvir, gente. Vamos lá. Interessante, gostei. Kombi inteira com sucesso.